Fala galera, beleza? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem mexe com Maverick e já precisou comprar uma boia de Maverick, boia do tanque de combustível, eu acho que já teve algum problema, né? Eu mesmo já tive problema com uma boia que ela vazava aqui pelos pinos, sabe? Não tinha uma vedação perfeita, na hora que você ia instalar no tanque, ela não dava altura certa, ficava muito alta, então só pescava gasolina, né? Por isso que chama pescador. Só pescava gasolina se tivesse um determinado número de litros no tanque. Enfim, caí aí, que eu vou ter que instalar o tanque no Maverick, caí nesse dilema aí de comprar a boia. E tava pesquisando na internet tudo e vi a foto dessa aqui, bem bacana, e vi lá o fornecedor, era o Pepe, Motor Pepe, né? Aqui no centro de São Paulo. Aí dei uma ligadinha lá, falei com o Elen, falei aí, essa boia e tal, eu perguntei, ele já me conhece, né? Tem tido algum problema de vedação, tudo? Ele falou, ó, todas que a gente vendeu, nunca teve nenhuma reclamação. Aí eu peguei e comprei, ele entregou de motoboy, e realmente até o peso dela, sabe? O peso dela é mais pesado que as outras. Eu testei aqui o mecanismo da boia, com multímetro, tá funcionando direitinho. Veio com a vedação, que tem que pôr, né? Pra fazer a vedação no tanque. E veio também com aquele filtrinho, se você quiser colocar aqui na ponta do pescador. Como o tanque é zero, tudo, talvez eu não coloque o filtro, não sei. Vou ver o que eu vou fazer. Até porque eu tenho medo dele limitar, sabe? Esse filtrinho aqui, porque o motor é meio forte do Maverick. Vamos ver o que eu vou fazer, vou ver depois direitinho. Então me surpreendeu. Então tá marcando direitinho. Já testei dentro do tanque. O pescador vai ter que dar um grauzinho de nada nele, porque o tanque não é original, é um fabricado. Mas gostei, gostei do produto. Até o peso dele é bem maior do que os outros. E o complemento, nesse vídeo, não sei se vocês conhecem, mas é o tanque de combustível inox que o pessoal lá da Inox Parts faz, meu amigo Maurício. Tenho usado direto. Tá vendo? Ele não tem nada arredondado. Ele é bem raiz, né? Todo quadradão, tudo. Mas é um tancão de inox. Um inox bem parrudo. Ele manda com a trava. Manda também com o vedador. Acabei ficando com dois vedadores. Dá pra testar o quadrado e o redondo. E faz o bocal certinho. Atenção, montar a abóia antes de instalar o tanque no carro. E é isso que a gente vai fazer. Beleza? Então eu queria falar desses dois produtos. Muito bons. E a abóia me surpreendeu. O tanque eu já sabia que era bom. Depois eu vou fazer o vídeo eu instalando esse tanque lá no Maverick. Beleza? Valeu!